Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Amigos da rede Hoje em TV, hoje aquele abraço estamos chegando com o Esporte Hoje em TV. A Sociedade Esportiva Patrocinez se estreia neste domingo às 4 horas da tarde contra o Mamoré na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Um clássico regional, aliás, o único clássico que nós teremos aí neste Campeonato Mineiro, entre duas equipes que se enfrentaram bastante já no campeonato, na competição, e a expectativa da Sociedade Esportiva Patrocinez é boa. Era para ter estreado em Araguari, mas em virtude do Araguari ter perdido os pontos, ter perdido por WO, porque não conseguiu regularizar os jogadores a tempo, então a Sociedade Esportiva Patrocinez só estreia no domingo, mas já estreia com três pontos. Vamos conferir o que o pessoal está pensando desse jogo no próximo domingo em patrocínio. Antes, vamos contar um pouco da história da Sociedade Esportiva Patrocinez, que surgiu em 2010, quando o Campeonato Mineiro havia paralisado suas atividades. A cidade recebeu bem a esportiva, chamada de CEP, que se transformou hoje na segunda opção do torcedor. A preparação do time para a estreia na segunda divisão de Minas Gerais, em 2010, contou com o primeiro jogo exatamente contra o Mamoré, adversário neste domingo. Veja um pouco dessa história. A chegada do time ao campeonato começou com uma apresentação à torcida, desde uniforme a jogadores, comissão técnica e diretoria. Os patrocinenses estavam com tanta saudade do futebol profissional, que até uma creche, a Criança Feliz, fez um almoço, para homenagear a nova equipe, junto com os pais das crianças. Os jogadores se mostraram agradecidos por receber homenagens, mesmo antes de entrar em campo. A cidade recebeu a gente de braços abertos e estamos satisfeitos com essa recepção. Estamos aí procurando erguer o nome da patrocinense, erguer a cidade, que esse é o nosso objetivo. E antes de estrear no campeonato mineiro da segunda divisão, a patrocinense fez dois amistosos contra times da primeira divisão. Venceu o Uberaba em Uberaba por 1x0 e o Mamoré de Patos de Minas em patrocínio um golaço. O time de Sandro Gaúcho variava as jogadas. Ora pelas pontas, explorando as subidas dos laterais Irã e João Lucas. Ora pelo meio, com Cezinha, Mica e Sodré. Isso aconteceu até 21 minutos, quando surgiu o gol. O único gol da partida foi uma pintura. Jogada começou com o zagueiro Tayroni, que abriu na ponta direita para Cezinha. Ele cruzou. Sinésio fez o corta-luz e enganou a defesa do sapo. Mica pegou uma bomba de fora da área e a bola entrou no ângulo direito do gol de Diogo, que não teve chance de defesa. Depois, os dois times se encontraram várias vezes. Uma delas foi em 2013, na abertura do Campeonato Mineiro do Módulo 2 pela Chave A. Nesse encontro, que se deu no estádio Fausto Alvim, em Araxá, porque o estádio Júlia Guiara em patrocínio foi vetado. O Mamoré venceu por 2x1. A esportiva patrocinense teve naquele jogo Thiago Oliveira, Ricardo, Levi, Paulinho e Andrade, Paulinho Jaú. E depois Luquinha, Bahia, Vasconcelos e Marcelinho, depois Esquerdinha, Dalmo, depois Rodriguinho e Maxwell. O técnico era João Carlos. 420 pagantes assistiram aquele jogo em Araxá. Domingo, novamente, a esportiva patrocinense estreia contra o Mamoré, em patrocínio, pela segunda divisão. Dizemos estreia porque o primeiro jogo, que era contra o Araguari, não aconteceu. O Araguari não conseguiu regularizar o seu time a tempo. O mesmo aconteceu com o Pirapora, adversário do Mamoré, e ele foi até excluído do campeonato. Já o Mamoré, depois de viver uma crise financeira, ressurgiu e formou um bom time, que tem, entre os principais jogadores, a Rilson, bom volante, que jogou no Atlético Patrocinense esse ano, e o time também tem vários jogadores da base e será comandado pelo técnico Gustavo Brancão. A gente tem que manter a postura, a equipe está todo mundo focada no mesmo objetivo que é o acesso, então a gente prepara para enfrentar a equipe da patrocinense. Nós vamos levantar a cabeça e trabalhar durante a semana para no próximo fim de semana poder fazer a estreia. A esportiva patrocinense espera um clássico difícil, mas o técnico disse que o time está pronto para ter um bom desempenho no jogo e no campeonato. Se trata de um clássico, se trata de uma equipe com todo respeito ao Mamoré. No domingo, eles já vão entrar em campo, já buscando os seis pontos, o que é mais importante para já assumir essa liderança desse grupo. A gente também tem nossos recursos aqui, por isso que a gente optou e em algum momento está escondendo o jogo. Porém, eu acho que vai ser tudo às claras quando começa a bola rolar lá no domingo. Os jogadores também estão com a expectativa para o clássico. Agora a estreia contra o Mamoré, contra uma equipe muito difícil que a gente sabe, um clássico regional e entra aí fazer o que a gente vem trabalhando no meio da semana, desempenhar o melhor trabalho e em busca dos três pontos. Agora, você, por ser um clássico, tem alguma diferença na hora de jogar ou é a mesma coisa? Se tornando um clássico, a gente entra com um pouco mais de vontade, mas acredito que esse campeonato, por ser um pouco curto, temos que fazer como se fosse cada jogo uma final, né? O clássico é um jogo diferente, né? Todo mundo quer vencer e tal, mas apenas um vai sair com a vitória e creio que vai ser acerto, se dois quiserem. Domingo está ao vivo, né? Ah, com certeza. Já avisei para a família, já para os amigos, para ficar ligado já que vai passar ao vivo a partida. Já tem o time? Já está pronto para dormir? Como é que é? A equipe já está tranquila, né? A equipe já está montada, já estamos 40 dias trabalhando aí, tivemos alguns percursos aí, alguns atletas no DM, porém, na reta final aqui já conseguimos montar a equipe e taticamente, fisicamente está preparada para esse campeonato aí, juntamente com esse jogo aqui dentro de casa. Você pode adiantar a escalação ou não? No momento a gente está em dúvida aí com alguns atletas, né? Até porque o segredo do futebol é você saber o momento certo de expor suas peças. Eu acho que não tem nada a esconder, porém, a gente tem que sempre estar com o passo atrás. Bacana. E como os jogadores, o treinador disse aí, nós teremos domingo a transmissão desse jogo e de todos os jogos da CEP no Campeonato Mineiro, ao vivo, aqui pela TV Hoje e Rede Hoje, que a nossa equipe estará fazendo o jogo, ou os jogos, né, esse do domingo, do Mamoré e os demais do Campeonato Mineiro, para a TV FMF Maicujo. E assim, a TV Hoje também transmite o jogo. Então você pode conferir aqui, que você vai ver Patrocinense e Mamoré, nesse domingo, quatro da tarde, em patrocínio. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like, né, e também de compartilhar as nossas reportagens, porque isso é muito importante, ajuda o nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.